Hoje, eu e meu amigo Nicolas vamos aproveitar o evento de Páscoa que tá rolando aqui no BlocksFruits pra fazer uma mega competição. Basicamente, nós vamos fazer uma competição pra ver quem tem mais sorte com o notificador de fruta. Basicamente, eu vou ficar no meu servidor, ele vai ficar no servidor dele, e aquele que, quando tiver mais sorte, vence o desafio. A gente vai fazer o desafio de pegar três frutas, na verdade a gente vai ter um tempo limite, se por acaso tiver algum milagre que o Nicolas conseguir mais fruta, aí né, não sei, só não vale usar hack, e a gente vai ver quem vai ter mais sorte. Mas e aí, Nicolas, você acha que você tá sortudo nisso aqui? Vem cá, vem cá, vamos já começar aqui, se você acha que você é tão sortudo assim, venha, venha, vem cá. Você quer valer aqui já? Você quer valer aqui já? É... Eu espero... Não, pra que fazer aqui? Se você é corajoso, você fala. Bora, aqui tá valendo, aqui tá valendo. Nicolas, eu peguei a leopatia. Ah, mentiroso. Eu tô falando sério, Nicolas. Dropa, dropa, eu tô longe, ó, tô longe, dropa. Já tentou... Meu Deus! Tá, eu também vou conseguir uma, relaxa, relaxa. Nossa, mas você... Aí você teve muita sorte, cara. Olha o que eu consegui. Eu nunca peguei leopatia na vida. Mano... Tudo tem a primeira vez, tá vendo? João, não é pra nada não, mas você gastou toda sua sorte aí, já acabou. Tô louco. Ah, quem sabe, mano. Hoje eu tô pra games, hein? Hoje eu tô pra games. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Espera aí teu negócio nascer, né? Tua fruta e a minha fruta. E aí nós faz a competição e vê quem vai ganhar. Fechou? Rapaziada. Eu tortei agora sem acreditar, mano. Eu peguei a leopatia, mano. Como se eu não quisesse nada, mano. O watch, velho. Mano, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu tô até bugado. Porque eu não sei como é que eu faço isso aqui, ó. Mas, tipo, mano, eu entro nesse modo aqui que, tipo, eu não... Cara, eu sei que tem um jeito de eu conseguir soltar depois disso aqui. Mas depois eu vou tentar. Eu vou guardar minha fruta aqui já, né, mano? Não sou besta. Vamos armazená-la e pronto. Tá guardadinha. Cara, nem acredito, família. Nem acredito que eu consegui fazer essa proeza, mano. Ô, cara, isso aí, tipo assim, pra mim é algo que... Sei lá, inimaginável. Bom, agora, né, meu parceiro? Vou aproveitar aqui e vou continuar simplesmente do jeito que tem que ser. Vamos esperar o nosso radar de fruta notificar e ir atrás da nossa primeira fruta. Vamos ver se a teoria do Nicolas está correta. Minha primeira fruta acabou de aparecer. E vamos lá, né, já ver o que a gente pode encontrar. E, basicamente, eu tô, mano, tô torcendo... Nossa, tipo, não tá pra cá. É, eu tô querendo ter muita sorte aí, né, mano? Então já vou girar a minha primeira fruta pra ver exatamente o que vai vir aqui pra gente. Confesso que eu tô um pouquinho ansioso, né, mano? Até porque eu não gosto de perder e ele falou que tava valendo a leoparde. Mas eu não vou, tipo, usar a leoparde como, tipo, ó, tá valendo aqui a leoparde e tal. Mas, né, se a gente tiver perdendo, aí eu vou ter que ativar da leoparde. E pra cá... É... Pra cá, o que é aquilo ali? É o reino doce? Eu acho que ali é o reino doce. Eu vou pra... Deixa eu ver pra onde eu posso ir. Eu vou pra terra do bolo. Ah, vim pro lugar exato, mano. Nossa, acertei em cheio. Então a gente já vai, né, encontrar aqui a nossa... Ah, tá. Com certeza está aqui na próxima ilha, na ilha da Big Mom. Então, eu já vou ir atrás aqui, obviamente, da minha primeira fruta. Eu só preciso encontrar o ovo de Páscoa, né, pra... Opa, tá pra cá. Nossa, mas... Ah, tá ali, ó. Pra gente poder girar. E vamos ver o que vai vir. Vamos pegar aqui o nosso ovo. E ver uma spin, mano. Que porcaria, cara. Olha aí, mano. Espero não ter gastado toda a minha sorte pegando a Leopard, mano. Meu Deus do céu. Bom, vamos continuar. Tá. Eu tô no mesmo lugar que eu estava, né, quando eu peguei a outra fruta. E, bom, eu já tô partindo pra próxima porque ela apareceu. E tudo aparece que vai aparecer ali na grande árvore, tá? Então, já vamos pra lá. Ainda bem que eu tenho a Portal, tá, rapaziada? Que a Portal, ela me ajuda muito a me locomover. Poderia estar até com a Light e tal, mas a Portal, tipo, eu acho bem mais rápido. E tudo indica que tá em cima dessa montanha. Hum... Será, meus amigos? Será que aqui será o nosso momento de glória? Olha só. Já tem um ovo de Páscoa azul aqui. Eita, eu tava tirando a thumb aqui e eu acabei encostando. E, cara, mola... Hum... Particularmente, isso aqui não foi uma boa, não, hein? Ai, ai, ai. Tristeza, hein? Tristeza. Bom, acontece, né? Fazer o quê? Eu não queria muito uma mola. Eu queria uma fruta melhor. Eu acho que não dá nem pra gente, sei lá, armazenar ela. Será que eu consigo armazenar ela? Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, eu já tenho a mola. Cara, spin e mola. Eu não sei como é que o Nicolas tá se saindo. Mas eu espero que ele esteja indo mal. Até mesmo pior do que eu, né? Porque, então, eu vou ter que recorrer a Leopard. Não, mas, mano... Se a Leopard, como eu falei, tá contando, aí eu já saio ganhando no rolê. Mas eu vou esperar. Ainda acredito que minha última fruta vai vir algo que seja bom. Porque, olha... Se não vir, eu vou ficar muito triste. Mas eu vou começar a pensar positivo. E imaginar que logo vai vir uma fruta que realmente vai ser boa. Bom, então... Eu ainda tenho que esperar mais um pouco, né? Daqui 25 minutos, a gente consegue aí a nossa frutuela. Então, tá. Acabou de aparecer a última fruta. E, caramba, eu já tenho que voltar pra terra do bolo? Meu Deus, as frutas, tipo, estão todas querendo nascer no mesmo lugar, mano. O que que tá acontecendo? Bom, ah, acho que essa daqui tá pra ilha do... Pera. Amendoim? Eu acho que tá aqui pro amendoim, hein? Ah, tá. Pelo menos no amendoim dessa vez. Vamos ver aqui o que que a gente encontra, né, mano? Espero muito que essa fruta agora que venha... Pô, me ajuda. Vamos me ajudar aí. Pera, deixa eu ver pra onde que tá. Acho que tá pra cá aqui, ó. Aqui do outro lado. Cinco. Ah, tá aqui, ó. E, velho... Nossa, outra mola. Caramba. Não, aqui foi abalo. Aqui foi abalo demais. Não, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Foi uma spin, duas molas. Cara, eu acho que, tipo assim, não deve bater nada disso aqui, ó. É... Spin, sete mil e quintos. Nossa. Nossa. Nossa, aqui foi tristeza. Bom, ainda tem chance do Nicolas ter sido pior, né? Tipo, sei lá, ter pegado três giros. Ter pegado quilo, corte, enfim. Vamos ver como é que vai ser aí. Se ele vai ser pior do que eu ou não. Mas, mano, de qualquer jeito, eu já saio feliz, já saio no lucro. Porque eu peguei uma leoparde. Ó, Nicolas, eu já quero logo saber como é que você foi. Você teve sorte? Ah... Só não tive mais sorte do que a sua leoparde. De resto, eu também não tive sorte, não. Olha... Eu tenho uma coisa pra te dizer. Porque se valer a leoparde, basicamente, eu ganhei. Não. Porque não tem como. Não tem como. É tipo a fruta mais cara do jogo. Mas é com radar de fruta. É com radar de fruta. E se eu tiver conseguindo uma Dragon? Nicolas, eu mudo meu nome pra Jubileu Clayson. Agora, se você conseguiu isso. E te dou um milhão de Robux. Um milhão de Robux? Aham. Oi, aqui, ó. Tô com ela. Como é que você pode provar que eu não guardei ela? Porque você acabou de entrar no servidor e você girou as frutas no teu server e a gente tá no nosso. Ai, sem graça. Bom, rapaziada. Vocês já sabem as minhas frutas. Agora eu quero saber, Nicolas. Eu falo uma e você fala a outra, beleza? Correto. Pela melhor ou pela pior? Não, eu vou falar em ordem, né? A minha primeira veio uma espinha. A minha primeira veio uma fumaça. Ok, ok, ok. A minha segunda veio uma mola. Escuridão. E a minha última veio outra mola. Duas molas seguidas? A minha última foi uma giro. Meu Deus do céu. Eu sei que o total das minhas frutas deram 127 mil. Eu não sei quanto... Ah, só da Dark Sul, acho que já é 550? É. Ai, ai. Ainda bem que o vídeo de hoje é com rastreador e não com sorte de girar. Ai, mas uma vitória pra conta. Você falou que tava valendo. E aí? Não, eu falei pra gente deixar a nossa sorte ali. Ai, mano. Se tivesse valendo a Leopard aí, com certeza eu teria levado o caneco pra casa. Mas, ó, eu vou te dizer, tipo, ser bem honesto. A primeira fruta que eu girei com esse radar, você acredita que veio uma Venom? Ah, então... João, calma aí. Duas frutas místicas, tu veio uma Leopard e uma... Ontem eu consegui uma Venom e hoje eu consegui uma Leopard. Tá com a sorte. Eu juro pra você. João, a Gio tá me perseguindo. Eu já peguei umas 30 e eu não tô nem brincando. Bom, olha, pra mim o evento tá bom. Eu acho que se eu continuar nesse ritmo, até o evento acabar, eu já consegui pelo menos mais umas 3 Leopard. Porque, olha, eu tô fulminante, hein? Ah, pô, eu vou atrás mesmo, porque eu tô procurando minhas frutas até hoje. Não, mas eu vou fazer o seguinte, Nicolas. Eu vou fazer um teste verdadeiro. Eu vou criar uma conta e eu vou realmente testar várias vezes, né? E ver. Vou mandar um notificador de fruta pra lá e vou ver se esse negócio é bom ou se é apenas mito, né? Aproveitar que ele tá barato. Mas, ó, dessa vez você ganhou. Meus parabéns. Você leva o troféu aí sortudinho da Páscoa pra casa. E se o pessoal gostar, a gente pode fazer mais com mais tempo e mais fruta. Então, comenta aí se vocês querem mais assim da gente testar a nossa sorte com o nosso rastreador de frutas.